A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Cristo, autor deste mundo, que redimis terra e céu. Da luz do Pai sois a luz, Deus verdadeiro de Deus. O amor vos fez assumir o nosso corpo mortal. E novo Adão reparastes, do velho a culpa fatal. O vosso amor recriou, a terra, o mar e o céu. Do antigo mal condoído, nossas cadeias rompeu. Ninguém se afaste do amor, do vosso bom coração. Buscai nações nesta fonte, as graças da remissão. Aperto foi pela lança, e na paixão transpassado. Deixou jorrar água e sangue, lavando o nosso pecado. Glória a Jesus que derrama, graça do seu coração. Um com o Pai e o Espírito, nos tempos sem sucessão. Com o vosso jugo tão suave, dominais, Senhor Jesus. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito. Até que eu ponha os inimigos teus, com o meu cabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, vosso cetro de poder, pois Ele diz, Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade, Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, Ele vos diz. No dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, Por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com vosso jugo tão suave, Dominai, Senhor Jesus, Sobre os vossos inimigos. O Senhor bom e clemente alimentou os que eu temei. Eu agradeço a Deus de todo o coração, Junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, Elas merecem todo amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos, Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou, A lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem, E jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, Dando a ele a herança das nações. Suas obras são verdade e são justiça, Seus preceitos, todos eles são estáveis, Confirmados para sempre pelos séculos, Realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo, Confirmou sua aliança para sempre, Seu nome é santo e é digno de respeito. Temer a Deus é o princípio do saber, E é sábio todo aquele que o pratica, Permaneça eternamente o seu louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor bom e clemente, Alimentou os que o temem. Eis aqui o Corteiro de Deus, O que tira o pecado do mundo. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente, A ser igual em natureza a Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória, E assumiu a condição de um escravo, Fazendo-se aos homens semelhante. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Reconhecido exteriormente como homem, Humilhou-se, Humilhou-se obedecendo até a morte, Até a morte humilhante numa cruz. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, E deu-lhe o nome mais excelso, Mais sublime, E elevado muito acima de outro nome. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Para que perante o nome de Jesus, Se dobre e reverente todo joelho, Seja no céu, seja na terra ou nos abismos. Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. E toda língua reconheça confessando, Para a glória de Deus Pai, Seu louvor. Jesus Cristo é Senhor, Na verdade Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aqui o Corteiro de Deus, O que tira o pecado do mundo. Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar nos céus Em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, Pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, Através dos séculos futuros, A incomparável riqueza da sua graça. Jesus Cristo nos amou, E em seu sangue nos lavou. Jesus Cristo nos amou, Jesus Cristo nos amou, E em seu sangue nos lavou. Fez-nos reis e sacerdotes, Para Deus o nosso Pai, E em seu sangue nos lavou. Glória ao Pai, Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo. Jesus Cristo nos amou, E em seu sangue nos lavou. O Senhor nos acolheu, O Senhor nos acolheu, Em seu regaço e coração, Fiel ao seu amor. Aleluia! A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador, Pois Ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, Despeçou os orgulhosos, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de Seus tronos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, Seu servidor, Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai Onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos acolheu, Em Seu regaço e coração, Fiel ao seu amor. Aleluia! Oremos, irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, Repouso de nossas almas e lhe peçamos, Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, De cujo coração aberto pela lança, Jorou sangue e água para que a igreja, Vossa esposa, nascesse de vós, Tornai-a santa e imaculada. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, Templo Santo de Deus, Destruído pelo ser humano E novamente edificado por Deus, Fazei da igreja o tabernáculo do Altíssimo. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, Rei centro de todos os corações, Que amais com amor eterno E atraís com passivo tudo para vós, Renovai a vossa aliança com a humanidade inteira. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, nossa paz e reconciliação, Que morrendo na cruz venceste o ódio E fizeste de todos uma nova criatura. Abrir-nos o caminho para o Pai. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, Nossa vida e ressurreição, Conforto e repouso nos corações atribulados, Atraí para vós os pecadores. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Senhor Jesus, Obediente até a morte de cruz, Por causa do vosso infinito amor para conosco, Ressuscitai a todos os que adormeceram na vossa paz. Rei de bondade, tem de compaixão de nós. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Concedei ao Deus Todo-Poderoso, Que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, Meditemos as maravilhas de seu amor, E possamos receber desta fonte de vida Uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém.